A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu sua primeira grande vitória no Legislativo. O Senado americano aprovou nesta madrugada um projeto de lei que abre caminho para uma reforma tributária considerada radical. Representantes do Partido Republicano afirmam que a proposta representa um alívio para o bolso dos americanos e vai impulsionar o crescimento do país. Os democratas, por sua vez, acreditam que a medida vai favorecer empresas e os superricos. O projeto volta à Câmara dos Deputados por questões regimentais, mas a expectativa é que Trump sancione a medida ainda hoje. Em Honduras, o candidato presidencial derrotado, Salvador Nasralha, aceitou o convite para se reunir com o presidente reeleito, Juan Orlando Hernández. Nasralha acusa o rival de ter manipulado a votação e diz ter apresentado evidências de fraude à OEA. O candidato derrotado pede uma nova eleição em Honduras. No domingo, o presidente foi declarado vencedor após uma recontagem parcial dos votos. Num pronunciamento na televisão, Hernández pediu diálogo com a oposição para trazer paz ao país. Pelo menos 14 pessoas morreram em Honduras em decorrência dos protestos contra e a favor do resultado das eleições. E a Corte Europeia de Justiça julga na manhã de hoje se o aplicativo Uber deve ser considerado uma empresa de transporte. A decisão pode obrigar o Uber a seguir as leis de licenciamento em cada cidade onde opera na União Europeia. A empresa alega que é um provedor de serviços digitais e, por isso, estaria isenta das regras aplicadas a outras companhias de transporte. O caso foi levado à Corte Europeia por uma associação de taxistas de Barcelona, que se queixa da concorrência desleal do Uber. O deputado chega correndo ao plenário na Comissão de Educação da Câmara que preside. Não há ninguém no plenário. O deputado anuncia que um projeto está em discussão e, como não há ninguém para discuti-lo, está aprovado. O deputado se chama Caio Nárcio e é do PSDB de Minas Gerais. O projeto em questão do deputado mineiro Rodrigo Pacheco, do PMDB, proibia programas de ensino à distância em cursos da área de saúde. A versão do relator, aprovada por ele mesmo, retira a proibição e propõe que se defina limites para educação à distância, sem especificar em quais áreas de formação. Vamos, então, assistir à sessão, provavelmente uma das mais rápidas de todos os tempos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aqueles que o aprovam permanecem como se acham. Aprovado. A atitude do deputado Nárcio provocou protestos de integrantes do Conselho Nacional de Saúde e motivou um recurso da deputada Alice Portugal, do PCdoB, da Bahia, com o objetivo de anular a decisão. É imoral o que ele fez. É antiético. É algo fora da liturgia parlamentar. É um desrespeito com a educação brasileira, afirmou a deputada Alice Portugal. Agora fica a dúvida primeiro quando começa justamente o cumprimento da pena de prisão determinada pelo ministro Edson Fachin. O próprio deputado Paulo Maluf foi condenado a sete anos, nove meses e dez dias de prisão, o que acaba levantando uma outra dúvida. Segundo a legislação brasileira, raramente um réu condenado a menos de oito anos realmente acaba cumprindo pena em regime fechado. Caiã, e a que crimes se refere a essa pena? Olha, lavagem de dinheiro basicamente, principalmente quando Paulo Maluf foi eleito prefeito da cidade de São Paulo. Mais uma demonstração da falta de compromisso com a população mais pobre. O governo de Michel Temer aumentou pela sexta vez consecutiva o preço do gás de cozinha em botijões de 13 quilos. Desta vez, a alta foi de 8,9%. Que a disparada do preço do gás de cozinha vem deixando muita gente indignada. A gente tem que colocar as alternativas assim. Vamos supor, quantas vezes você coloca uma panela de pressão no fogo e quantas vezes por semana você tem que diminuir. Café, que você fervia duas, três águas no dia para fazer café, se chega uma visita, alguma coisa assim, você faz menos. O chazinho, você diminui. E a outra alternativa era usar, às vezes, o micro-ondas, mas não dá, porque também o valor do custo da energia também está muito alto. Então, assim, a gente não está tendo alternativas. Com o impacto negativo do último aumento, a Petrobras anunciou que vai mudar a metodologia de reajuste do preço do gás. A nova fórmula ainda não foi definida, mas já se sabe que a correção do preço não será mais mensal. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.